Você decidiu montar sua loja virtual e não sabe por onde começar? Então fica com a gente, pega caneta e papel que nós montamos um checklist pra você. Puxa a vinheta! O e-commerce no Brasil tem crescido numa taxa impressionante ano após ano e muita gente tem tido interesse de entrar nesse mercado. Entretanto, apesar de todo esse sucesso e crescimento, é sempre importante entender o mercado onde está pisando. E um dos fatores importantes pra que isso dê certo é entender pra quem você vai vender, saber fazer pesquisa prévia, entender os seus fornecedores e outras informações importantes do mercado de comércio eletrônico. Então, sem mais delongas, vamos ao checklist que nós preparamos pra você começar a montar sua loja virtual. O primeiro passo é o planejamento. Depois que você pesquisou o mercado e entendeu aonde você vai investir, é muito importante você criar o planejamento pro seu negócio. Isso vai ser fundamental pra que lá na frente, quando você começar a colocar algumas coisas em prática, você tenha um norte e saber por onde você precisa começar, seguindo todo o passo a passo pra criação do seu e-commerce. O segundo passo é comprar o seu domínio. Depois que você passou pela etapa de planejamento, colocou sua ideia no papel, é a hora de você escolher o nome que a sua loja virtual vai ter na internet. A escolha de um nome que seja fácil de encontrar e, ao mesmo tempo, que tenha a ver com o produto que você vai vender, é imprescindível. Evite usar nomes muito grandes, termos em estrangeiro e palavras difíceis. Assim, vai ficar muito mais fácil de, tanto o seu cliente encontrar a sua loja virtual, quanto as ferramentas de buscas encontrarem o seu domínio. O terceiro passo é a escolha da plataforma pra sua loja virtual. A plataforma da loja virtual é que vai ditar o ritmo das suas decisões daqui pra frente. As decisões estratégicas, as decisões de negócio. É importante essa escolha pra que você entenda quais os recursos que a plataforma oferece para o seu negócio. A facilidade de compra e o visual da loja são importantes pra que você consiga converter os acessos em vendas nessa loja virtual. No momento da escolha da plataforma, procure saber se ela entrega essa experiência no desktop e também no celular. Além disso, é importante que a plataforma ofereça uma boa infraestrutura pra que sua loja não fique lenta e nem fora do ar. O quarto passo é a opção das formas de pagamento que você vai oferecer em sua loja virtual, ou seja, a forma como seus clientes vão conseguir pagar os produtos que eles estão comprando na sua loja virtual. Seja cartão de débito, cartão de crédito, parcelado ou à vista e o boleto bancário, é importante você decidir quais dessas formas de pagamento vão ser interessantes pra cada perfil de cliente que vai acessar a sua loja virtual. O quinto passo é criar um conteúdo de qualidade pra sua loja virtual. Sua loja online precisa de ter um conteúdo relevante e dedicado. Por isso é muito importante que você capriche os conteúdos das inscrições dos produtos, por exemplo. Isso é fundamental pra que você consiga alcançar diretamente o seu público e atrair mais clientes que são relacionados ao seu objetivo. Além disso, a descrição do produto é um dos principais fatores pra indexação orgânica no Google. Por isso é fundamental que você seja original nesse conteúdo. Escreva conteúdos originais que tem a ver com o seu produto e também com o público que você quer atrair. Lembre-se que, diferente da loja física, o e-commerce, ele precisa desses conteúdos pra converter cada vez mais os seus clientes em compras. E um ponto muito importante é a parte audiovisual. Seja as fotos, as imagens, os vídeos que você produzir, são muito importantes pra que você consiga entregar um conteúdo cada vez mais relevante. E o sexto e último passo do nosso checklist, mas não menos importante, é que você monte uma estrutura eficiente de logística. Ou seja, que você consiga atender aos prazos que você ofereceu ao seu cliente, que você tenha estoque suficiente pra atender a demanda do seu mercado e que, além disso, você trabalhe em conjunto com seus fornecedores pra que o ressuprimento desse produto, desses produtos que você for trabalhar, seja feito de forma eficiente e que não haja contratempos em relação a isso. Depois que criar o seu e-commerce, o trabalho não para por aqui. É muito importante que você busque aprimorar os passos que a gente citou pra que você consiga entender cada vez mais como explorar cada um deles. E é claro, é importante que você consiga se manter motivado em cada uma dessas etapas e, posteriormente, pra aprimorar cada um desses passos de forma que a sua loja virtual esteja constantemente entregando produtos e serviços melhores, mais rápido, mais eficiente e trazendo mais satisfação nos seus clientes. E aí, o que achou do nosso checklist? Comente aqui abaixo o que você achou. Ah, e não se esqueça, toda semana tem conteúdo novo pra você aqui no canal. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, grupo de WhatsApp, Facebook, assine o canal e ative o sininho de notificações aí. Um abraço! Então fica com a gente, pega uma caneta e papel que nós montamos um checklist pra você. Puxa a vinheta! Você decidiu vender na internet e não sabe por onde começar? É fundamental pra que o seu... Você não deixe a peteca cair. Comente aqui nos comentários, deixa a sua opinião com a gente. Comente nos comentários? Ele tá desanimado, ele acabou de comer, ele tá... Gordo é assim mesmo. Então, sem mais delongas, vamos ao... Acho que tá bom, né? Uhum. Tchau. Obrigado.